Carnaval está chegando, folia, festa e tudo mais. Seu corpo está preparado? Doutora, quais são as dicas para que a pessoa que está lá em casa possa desfrutar de um bom carnaval? Procurar consumir a bebida alcoólica, que é o produto mais consumido nessa época, com moderação. Sempre junto com bastante água, sucos, tanto refrigerantes, lights e diets, para que esses excessos, no outro dia, não repercutam numa dor de cabeça, no mal-estar. Ser inteligente, consumir de uma maneira que não faça mal para o organismo. Isso. Então, meu jovem, aproveita a dica, seja leve, seja light.